Velho, ó, o seu relacionamento, Rodrigão, que você teve, né, o seu filho, durou quanto tempo? Você ficou quanto tempo junto com a sua ex-mulher? Quatro anos. Quatro anos. Até um pouco mais, depende, não sei. Pra você, assim, se chegou no começo, você chegou a notar alguma coisa, tipo, que, pô, sei lá, fosse mostrar que o relacionamento não daria certo, ou ele não deu certo naturalmente? A parada foi, vamos dizer assim, foi a ladeira abaixo, mais pro final. Na realidade, assim, acho que é difícil você achar uma pessoa que seja 100% compacta, compacta não, né, que te complemente, é compatível com você. Quase impossível, na verdade, sendo bem real. Então, assim, como todo casal, quando se conhece, você aceita algumas coisas ou não, né? Então, assim, algumas coisas que eu vi aqui, talvez eu não concordasse muito, e ela também provavelmente via algumas coisas em mim que talvez ela não concordasse muito, a gente bota na balança e vê o que é interessante e se vai pra frente ou se não vai, entendeu? Então, assim, nunca, quando a gente entra de cabeça mesmo num relacionamento, acho que nunca a gente vai falar, ah, puta, não vai dar certo. Entendeu? Só que é um erro, né? Por que que eu falo desse erro? Ele é um erro, não é um erro, mas é uma falha nossa como ser humano, né? Porque a gente é muito carente de afetividade. A gente precisa estar em contato com alguém, a gente precisa se sentir valorizado por alguém, amado por alguém, né? Que alguém tenha tesão por a gente, a gente precisa disso. Isso aí enche a gente, né? Deixa a gente bem, infla a gente, deixa a gente vivo, né? Mas é muito foda isso, né? Porque, assim, você deixa de ser racional. E é quando eu falei lá no comecinho, de racionalidade e emocional, né? Quando você é muito emocional, cara, você vai embarcar e, meu, é isso, vai ser o que você quiser. Você fica cego, né, mano? Você fica cego. É muito foda. E, principalmente, porque, assim, o que que eu penso muito hoje e vejo que relacionamentos, na maioria das vezes, eles começam errado. Porque, assim, Thiago, você hoje... Tá quanto ano, solteiro? Solteiro, quatro anos, mano. Divorciado, né, velho? Porque é no papel, mas é quatro anos. Tá, mas beleza, quatro anos, certo? Parece um crime, né? Estado civil, divorciado. Estado, é, mano. Perguntaram pra mim ontem isso, falei, cara, meu, pesado falar isso. Eu falo que eu sou solteiro, velho. Começa a falar isso também, cara. É, sou novão, pô. Desquitado, desquitado. Não, não. Se é um documento irrelevante que eu preencho, eu boto lá solteiro. Pô, pegar essa dica com você. É, cara. Documento irrelevante, coloca solteiro. Vai que a recepcionista é bonita, entendeu? Pô, vai saber, né? Tô há quatro anos, Rodrigão. Tô há quatro anos, né? Deixa eu só tentar, pô, isso é foda, mano. Cortou tua linha aí. Cortou minha linha de raciocínio, viu? Pô. Você tava falando que a gente é... A gente perde a racionalidade, né? E tem a questão, tipo, da carência... Beleza, é isso, isso. Hoje, quatro anos, você é solteiro. O que que você traçou de metas e objetivo dentro desses quatro anos? Inúmeros. Inúmeros, certo? E se hoje surgir uma mulher na sua vida e ela vier pra somar com você, na maioria das vezes você vai pegar e vai largar todos os seus objetivos e todo o seu planejamento e vai só pensar num plano e num objetivo a dois. Isso é muito real. Isso não pode acontecer, velho. Isso é muito real. Isso acontece pra caralho, velho. Não, 99% dos casos. Ó, tô inventando uma estatística. Não, pode ser, pode inventar. Eu gosto de inventar números. Você vai, você vai, assina, assina, assina a minha estatística, assina embaixo a minha estatística. 99%, 99% é isso. Constância é isso? Pode ser 99%? 99,9%. Então beleza, melhorou. Entendeu? Então assim, vem acontecer isso, entendeu? E hoje é o que eu não busco num relacionamento, entendeu? Quando eu falo de me relacionar com alguém hoje, eu falo assim, pô, eu tenho meus objetivos no meu plano, eu quero encontrar alguém que tem os objetivos no plano dela. Só que não pode ser muito caminho distinto. É boa. Entendeu? Mas assim, cara, eu quero uma pessoa que seja ambiciosa, que tenha sua vida independente, tenha sua independência financeira, independência afetiva e tudo mais, porque eu sou aquele cara que chego de noite cansado, que vou acordar 4 horas da manhã, tô com meu filho fazendo ele dormir meia-noite, eu não vou dar boa noite, cara. Infelizmente. Foda-se. Eu não consigo. Se a minha arranca a roupa, vocês fazem, pode colocar a roupa que hoje não vai rolar. Não, não, se a mulher me ligar e falar, pô, e aí, boa noite, tá, mano? Eu não vou nem ter tempo de responder, entendeu? Então assim, eu sou aquele cara, pode ser pela sociedade escroto, que às vezes eu não respondo à noite, cara. Mas é que tá, mano. Quando eu dou um bom dia, é todo bom dia. É, mas é que tá. Ó, só pra você ver, tá, Rodrigão? Hoje é o seguinte, velho. Todo cara que não coloca a mulher num pedestal, e quando eu coloco uma mulher no pedestal, é o seguinte, só o fato. E eu já falei sobre isso em, cara, em outro podcast, em algum post, tá? E isso faz muito sentido você estar falando. Toda vez que o homem, ele se coloca como o primeiro lugar na vida dele, ele é mal visto por todo mundo. Ele soa, ele paga de arrogante, ele paga de escroto, entendeu? Porque é o que a sociedade mostra, que é o certo ou o errado, entendeu? Exatamente, exatamente. Imponhar, o cara, se ele se botar numa posição assim, ele é escroto. Exatamente, exatamente. E a sua forma de pensar é correta. Então assim, eu venho primeiro, depois vem meu filho, depois vem meus compromissos, enfim, não sei qual que é a ordem, né? E depois vem você como mulher. Então, é bom que filtra, mas é isso que você falou. Então paga de certa forma como se fosse errado, ou se fosse arrogante, mas é o correto a ser feito, né? É ogro. Na maioria das vezes é ogro, sem coração, com a de singelado. E não é isso, entendeu? Não é isso, né? Não quer dizer que eu vou deixar de dar carinho, ou de dar atenção, ou qualquer outra coisa. Só que é foda, por quê? Porque a gente tem essa questão da carência efetiva. Então vai cair num momento que a pessoa fala, mano, não, ele não é assim. Vou investir que o cara é diferente, eu vou mudar, o cara esquece. A mudança, ela demanda muito tempo, entendeu? E pra eu chegar onde eu estou aqui hoje, eu demorei 35 anos. Então não vai ser assim que eu vou mudar minhas atitudes, entendeu? Com certeza. Você pode ajustar, se moldar, mas é temporário. É, não tem como. Se você já tem uma postura, uma forma que você já funciona, você não vai mudar da noite para o dia. Não dá, não dá, não dá. Você vai se ajustar ou se modificar para tentar se enquadrar naquele relacionamento. Só que você está deixando de ser o que você acredita, etc e tal. Como acontece isso quando você deixa seu plano, seus objetivos de lado e começa a viver só em prol de um casal. Você passou por isso, pelo jeito, mano? Passou? Não. De certa forma? Não, cara, não. Você conseguiu se manter... Sim, ó, eu vou te falar. Cara, quase todos os meus relacionamentos eu fui extremamente racional. Então, quando eu entrava num relacionamento, eu sabia até onde eu iria. Então, cara, entrei aqui, então eu sei que, ó, isso aqui continua sendo meu plano, isso aqui continua sendo meu objetivo, eu quero chegar até aqui, etc e tal. E vou vivendo ao lado de uma pessoa. Porque é legal você ter uma companheira. Não é legal você chegar numa sexta-feira, conseguir desabafar, trocar ideia do seu trabalho, ter um cafuné, dormir de conchinha. É maravilhoso isso, cara. Quem não gosta, entendeu? Eu falo, eu gosto de mulher pra caralho também. Boa. Tem que arranjar, tem que estar junto com as minhas. Quem não gosta disso? Todo mundo gosta, entendeu? Só que, no meu, vamos dizer assim, o meu último relacionamento, né, que é com a mãe do meu filho, eu fui mais emocional. Entendeu? Eu puxei uma bandeira junto e falei, vamos, vamos, pra onde a gente vai, vamos. Entendeu? Vamos caminhar junto. Só que eu não deixei alguns dos meus objetivos de lado. Entendeu? Então, eu era emocional, né, fui extremamente apaixonado e tudo mais. Só que eu tinha ainda dentro da minha linha de pensamento aquela racionalidade. Durante o período inteiro, quando eu cheguei na minha racionalidade de novo, que eu falei, putz. Cara, já não tá mais dando mesmo, ela não quer mais. Falei, não, então é racional. Parei de tentar salvar o casal de outro, de sentar e falar, meu, vamos, 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 você quer mesmo. Então, tá bom. Só que eu sou virginiano chato. Decidi? Decidi, cara. Não volta mais atrás. Não volta mais atrás. Não tem como. Decidi, cara. Não volta mais atrás. Obrigado.